Isso ainda vai ter que esperar Estou sem tempo pra distrações Preciso trabalhar Esta cidade, na verdade, faz a gente se acomodar Mas sei muito bem pra onde estou indo E sinto que qualquer dia vou chegar Estou quase lá Quase lá Dizem por aí que sou doida Mas deixo pra lá Lutas e problemas Te vi já Mas agora não vou desistir Porque eu estou quase lá O meu pai me disse um dia Tudo pode acontecer Ver um sonho realizado Só depende de você Trabalhei bastante até aqui Agora as coisas vão fluir Só preciso insistir Mais um pouco e conseguir Estou quase lá Estou quase lá Muita gente vindo de todo lugar Estou quase lá 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 Estou quase lá